E agora sim, vamos ao resultado final. O tempo tá muito, muito apertado. Atenção, gente, é o seguinte. Os folhas do swing com 27 pontos, ok? E o Gama Beats com 30 pontos. Aí eu vou chamar aqui no LED, hein? No LED. Venha comigo, venha comigo. Devagar e sempre. Já temos o resultado da enquete? Já temos o resultado da enquete. Que podia o quê? Empatar, não é? Será que empatou? Já tá aí no ponto? Vamos ver então? Ai meu Deus do céu. Fúrias do swing. 52%. Meu Deus. Não, esse foi o programa mais emocionante que eu apresentei na minha vida. Olha só. Vocês empataram. Tá empate o jogo. Tá empate. Já se concentrem, conversem aí. Solta o som DJ. Jurados vão decidir essa parada. Vamos lá? Sem parar, sem parar. Os ganas de comerte. Agora sou mais forte. Quero tenerte. E não te vou enigar. Tenho isso que ficar. J-Balby, né? Niki, 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 né? La industria é J-Balby. É o seguinte, temos uma decisão. E é o seguinte, jurados conversaram, analisaram a enquete que tá aqui e disseram o seguinte, que a diferença foi pouca, né? A porcentagem realmente foi. E preparar aí o grito da garganta, solta o grito, porque quem leva a melhor hoje no Trebedense, surpresa. Eu tô super surpresa com isso. Com essa... É o Gama Beats. Lembra cá, meninos? Olha só, tá super apertadinho. E eu já quero que solta a música. Porque vocês levaram a maior hoje e vão direto pra final. Então preparem-se, terça-feira tem final. Tá jóia? Junto com o Zika Jugueto, né? Balé os insanos, tem agora a Gama Beat, dançando no TV. A Gama Beat. Agora que vem, viva hora!